Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar um hambúrguer artesanal, é maravilhoso! E olha, nem precisa ser cozinheiro para você preparar essa delícia. Só assistir o vídeo, passo a passo, que eu vou explicar para vocês, você vai fazer para você e para os seus amigos, sabe aquela rede famosa? Olha, vai fazer muito sucesso o seu hambúrguer. Vem comigo preparar! Nós vamos precisar de 500 gramas de carne moída bovina, 500 gramas de carne suína moída, uma cebola picada média, meia xícara de chá de salsinha picada, três dentes de alho amassado, um ovo, sal e pimenta do reino a gosto, e suco de um limão, e farinha de trigo o suficiente para nós preparar o nosso prato. Olha, pessoal, assim numa vasilha, nós vamos colocar essa carne moída, né? Olha, essa carne aqui é carne de segunda, tá? Pode ser o miolo de acém, que ele é bem macio, é bem gostosa, tá? E nós vamos colocar essa carne de porco, olha, tá vendo? E pode ser qualquer carne de porco, pode ser o ternil, o que você quiser, você pede para o seu açougueiro a moída. Então, nós vamos colocar a cebola, caso você não goste, assim, dos pedacinhos de cebola, você pode bater também, tá? Para... a gente gosta muito dos pedacinhos. E vamos colocar a salsinha, que também ela dá um sabor bem bacana mesmo, né? Vamos colocar o alho, bem amassadinho, e a pimenta do reino. Aí você coloca a quantidade que você quer. E o limão. Caso o seu limão está com dificuldade, assim, para sair o caldo do limão, eu vou deixar o card para você, como é extrair o limão, o suco do limão. E vamos colocar o ovo também. Deja bem. Aí vocês vão perguntar, e cadê o sal? Não, agora ainda ele não entra. É aquele hambúrguer, assim, artesanal, sabe? Aquela coisinha caseira, bem gostosa, que ela é bem gostoso mesmo, né? Vocês fazem, depois vocês deixam aí no comentário o que vocês acharam do hambúrguer, que fica muito bom mesmo. E aí a gente mistura tudo. E a quantidade, assim, da farinha de trigo, eu vou falando para vocês quantas colheres eu vou colocar. porque aí vai depender do tamanho do ovo, da umidade que a carne tem, porque tem uma carne que é mais sequinha, as outras é mais úmida, não é mesmo? Então eu vou mostrar para vocês o ponto para a gente preparar o nosso hambúrguer. Olha, eu vou colocar, eu vou iniciando assim, olha, com duas colheres de sopa. Então vamos ver como vai ficar. Mais duas colheres de sopa, olha. Então ficou quatro. Olha, pessoal, eu já amassei, olha que massa bonita, né? Então só foi aquelas quatro colheres de sopa mesmo de farinha, né? Já deu uma liga, que a gente também não quer que coloque muito, né? E eu estou usando esse arsém, como eu falei para vocês. Por que você vai perguntar, por que que não faz uma carne assim de primeira? A carne de primeira quase não tem a gordura e a gente precisa assim de uma gordurinha, né? Ele fica assim mais saboroso, mais macio, né? Outra coisa, você também não precisa gastar tanto dinheiro, não é verdade? E que essa carne fica bem saborosa. E a de porco também, tá? Você pode sendo moída, não tendo nem nervinho, pode fazer que vai ficar gostoso da mesma maneira. E eu vou deixar o link para vocês que eu estou preparando aí um pãozinho para a gente comer, fazer um lanche de hambúrguer. Que é um pãozinho também artesanal, tá bom? É um pãozinho bem gostoso, vale a pena vocês fazerem esse pãozinho. E não só para lanche, para comer assim com manteiga, o puro é bem gostoso. Olha, eu estou pegando uma quantidade, aí você vai fazer o hambúrguer do tamanho que você quer. A gente gosta de um hambúrguer mais grossinho, né? Então é mais ou menos uma base de 120 a 150 gramas de carne, né? Então você pega assim uma tigelinha, uma bacinha, o que você tiver na sua casa. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso, olha, jogar, vai girando a carne e bate de novo. O porquê que eu faço isso? Que é para ela ficar bem compactada, para não rachar na lateral. Você vai perceber a diferença. Olha, você faz mais ou menos isso daqui, uma base assim de seis, sete vezes, olha, em cada hambúrguer. E depois você faz um sem fazer isso, você vai perceber a diferença do hambúrguer. Olha. Você bate, olha, com força. Você pode bater com força, olha. Muda, muda totalmente. E aí você vai virando, olha. Olha. Toda força, a gente, além de tudo, a gente faz uma musculação também, né? Faz aquele movimento, estamos fazendo uma ginástica. Aí o que nós vamos fazer? Olha como a carne fica diferente. Aí nós vamos, olha como ela é fácil, olha. Ela fica, facilita. Vamos dar uma achatadinha, né? Olha como fica bonito, olha. E quanto mais você deixar ele batidinho, melhor ele fica. Eu gosto assim, que eu gosto dele bem grossinho, né? Eu não gosto muito do hambúrguer fino. E esse prato aqui, olha, eu untei um pouquinho com óleo, e vou colocando aqui, olha. E você vai ajeitando ele mais, né? E eu vou falar uma coisa. O sal, nós só vamos colocar na hora que a gente for fritar o nosso hambúrguer, certo? Olha. Um belo hambúrguer, né? Então vamos fazer em outros. E aí você vai fazendo o tamanho que você quer. Olha, eu peguei uma frigideira assim, antiaderente. Essa aqui nem tá tanto antiaderente, mas funciona. Então ela tá bem quente mesmo. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar assim, um fiozinho assim de óleo. Só. Só um fiozinho de óleo. E vamos colocar o nosso hambúrguer. Olha. Aí nós vamos... Olha, agora nós vamos colocar o sal aqui em cima, olha. Aí você coloca a gosto. Olha, por que que a gente coloca o sal em cima? Pra evitar que ele fique chorando tanta água, essa carne. Então você vê, olha. Dá uma olhada, ó. Tá sequinho. Então a gente vai virar. Se o seu fogo for muito alto, você abaixa, põe ele no médio. O meu eu deixei no alto mesmo. Ele está maravilhoso assim. Olha, pessoal. Já está prontinho, olha. Olha como ele tá. Tá vendo? Agora nós vamos partir ele pra ver como ele ficou dentro. Vem comigo. Já está com você. Vem comigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto